A educação infantil do Colégio Santa Cruz foi criada no ano 2000. São duas décadas de experiência na educação de crianças, pautada pelo respeito ao tempo e ao espaço do aprender e do brincar. A diretora da educação infantil, Beatriz Gouveia, contará sobre este trabalho. A infância é uma etapa fundamental para o desenvolvimento humano. Uma das portas de entrada do Colégio Santa Cruz é pela educação infantil. E o ingresso acontece pela vinculação que a família tem com o colégio, seja por ter estudado aqui, ex-aluno ou também pelo sorteio. Em cada uma das salas nós temos duas professoras, uma professora titular e uma professora assistente. E nós chamamos de dupla docência. A educação infantil é do ano 2000 e ao completar 20 anos passou por uma reforma importante no espaço, de modo a atualizá-lo. É um espaço que dialoga com os valores manifestados no projeto pedagógico. As salas, todas elas agora se voltam para fora. Todas elas têm uma varanda e quase que uma praça comum, uma praça de convivência. As crianças também podem interagir entre salas e entre idades. Um outro aspecto também em relação ao espaço é como ele pode favorecer a autonomia. Então a construção gradativa da autonomia é uma questão super importante para a infância e para a educação infantil. E também tem um meio natural, a infância e a natureza. A maior parte do tempo as crianças da educação infantil ficam no prédio da educação infantil. Mas elas também podem usar outros espaços. A escola também é delas. Há também a possibilidade delas usarem o campão, delas usarem o viveiro, a biblioteca. A partir do ano de 2021, o primeiro ano do ensino fundamental passou para a direção da educação infantil. Entendemos que dessa forma, há maior proximidade entre educadores dos dois segmentos, fortalecendo ainda mais o nosso projeto pedagógico. Eu diria que a espinha dorsal do nosso projeto pedagógico é a vida cotidiana. Então tem alguns momentos que se apresentam de forma permanente na nossa rotina. Por exemplo, os cantos. Quando as crianças chegam na escola e tem um momento de acolhimento das professoras, que vão recebendo as crianças, e ao mesmo tempo elas são convidadas a preparar o espaço junto com as professoras, organizar atividades. É um momento que elas também podem escolher. E as crianças vão construindo as suas próprias narrativas, narrativas em pequenos grupos, e as professoras conseguem participar mais ali nas observações. Um outro momento muito importante que diz respeito à vida cotidiana é a alimentação. O lanche da educação infantil é oferecido pela escola, todo ele planejado e concebido por uma equipe de nutricionistas, que é parte do nosso currículo e que é parte fundamental do nosso projeto pedagógico. Um valor para o Colégio Santa Cruz é formar leitores competentes, leitores potentes, reconhecendo como ferramenta para uma participação social cada vez mais atuante e mais plena. E a leitura, ela aparece de uma forma muito presente na educação infantil, tanto a leitura literária como a leitura não literária. Temos também as oficinas no contraturno, pensando em campos mais relacionados à arte e campos relacionados também ao movimento. E o brincar atravessa todo o nosso tempo e toda a nossa rotina. A gente não tem dúvida que com essas condições as crianças vão se tornando cada vez mais estudantes autônomos, estudantes autoconfiantes, seguros, que se arriscam. Porque no final, acho que tem algo que a gente se preocupa e que para nós é um valor, que são essas potências, né? A potência para a vida, a potência para novos encontros, a potência para conhecer, a potência para brincar e também a potência para estar no mundo, para estar com o outro, para estar no grupo.